Eu já testei todo mundo com detector de mentiras, dessa vez eu acho que é na hora de testar eu mesmo Pode fazer a primeira pergunta Você já pensou em fugir de casa? Olho no olho, a verdade Calma, deixa eu pensar Eu espero que continue tudo normal por aqui quando essas câmeras desligarem Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo que vocês gostaram bastante aqui no canal Todos que eu trouxe, vocês gostaram muito, deixaram muito like Então eu tô trazendo de novo aqui pra vocês Só que dessa vez eu tô trazendo comigo mesmo, entendeu? Eu já testei minha mãe, minha namorada, o Enaldinho, todo mundo com detector de mentiras Dessa vez eu acho que é na hora de testar eu mesmo Oh, tava demorando Todo mundo tava pedindo hoje Brenner, testa você mesmo, coloca alguém pra te testar Então nada mais justo que colocar a minha própria mãe pra me testar com detector de mentiras Eu posso ser uma pessoa meio louca de estar fazendo isso aqui, entendeu? Mas vamos lá, eu acho que vai tá tudo certo Eu espero que você não tenha umas perguntas muito peculiares pra fazer Ah, com certeza tem Vamos ver então Só pergunta top Antes de começar esse teste todo aqui Deixa o like aí embaixo pra mim Porque dessa forma eu sei que vocês gostam desses tipos de vídeo E trago mais pra vocês Então eu sempre trago mais vídeos sempre que vocês deixam bastante like Então deixa o like aí que eu vejo que vocês estão gostando Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto Todo dia sai vídeo novo aqui no canal E são vídeos muito legais E de diversas formas diferentes Então se inscreve no canal pra você não perder nenhum Fechou? É muito importante isso Já se inscreveu? Já deixou o like? Tá preparada pra fazer as perguntas? Eu já estou com o detector de mentiras aqui Vai aparecer aí na tela pra vocês Vamos começar esse interrogatório aqui Pode fazer a primeira pergunta Então, uma coisa que eu queria te perguntar Sempre quis saber Você gosta do seu nome? O nome que vocês colocaram em mim? Eu que escolhi esse nome Você que escolheu? Foi Eu queria um outro Bem doida E seu pai não deixou Aí escolhi esse Meu nome é Brenner Era verdade Brenner com dois N's Olha mãe Gosto Sim Gosto do meu nome O nome diferente O nome peculiar De legal Verdade? Verdade Vamos testar isso aqui agora Eu gosto Eu gosto Meu nome é legal Nossa, você já falou Vamos ver O detector está aqui pra isso Ai meu Deus Resultado Verdade Gracinha É porque o que acontece Por muito tempo eu não gostei É mesmo? Não que eu não gostava Mas eu achava ele diferentão Sabe? Diferente de todos os outros A ideia era essa Só que aí exatamente por esse motivo Eu comecei a gostar Porque ele é diferente Até que idade mais ou menos Se ele gostava Acho que até uns 14 anos de idade Eu não gostava não Mas depois eu comecei a gostar Achei diferente Falei Ah, é diferente É um nome marcante Você fala Brenner Não é tanta gente que fala Oi É só eu Então assim Se alguém falar Brenner Eu já sei que está falando comigo É isso mesmo Mas por incrível que pareça Acho que você vai lembrar disso, mãe Eu já estudei com outro Brenner Na mesma sala do que eu Sabia? Sério? Tinha outro Brenner Que estudava na mesma sala Do que eu na escola Que isso? Qual que é a chance? Mas com dois Brenn Não, o dele tinha um N só Mas qual que é a chance De ter outro Brenner Estudando comigo? Na vida eu só conheci um Que foi esse Estudou justamente na minha sala Olha o que você vê Mas enfim Essa curiosidade foi legal Aqui pra deixar algumas coisas claras Então próxima pergunta Você já mentiu? Olha pra mim Olha o olho Ai meu Deus Você já mentiu sobre onde você estava indo? Sobre onde? Olhando pra mim Eu tenho que ficar olhando pra ela É Não dá não Isso é pressão psicológica Não Isso é pressão psicológica Olho no olho É verdade Calma, deixa eu pensar Mentir pra onde eu estava indo? Não Não Não, olha aqui pra mim Não mentiu Não Para, eu não consigo Ficar olhando pra você Então, vamos à prova Scaneando Não mentiu Não mentiu Scano finalizado Resultado Verdade Tá vendo? Que lindo Nossa, mas que pressão psicológica Que você fez em mim aqui agora Claro Claro Eu tava até com medo De eu estar achando que é verdade Mas na verdade é mentira Aí mesmo a gente tendo certeza que é verdade A gente ainda fica com medo do scanner da mentira Uma detetora pra isso Deu verdade, tá vendo? Verdade Eu nunca menti sobre onde eu estava indo Parabéns Em algum eu nunca Que eu já gravei Eu já falei isso aqui Inclusive, eu nunca menti Pra onde eu estava indo Com meus pais, entendeu? Enfim Mas eu vou ter muita Olho no olho Ah, não, mãe Não começa com esse negócio Tem que olhar pra lá Tem que olhar pra mim Ah, eu não gosto de olhar Olho no olho Eu me sinto pressionada Não, vai Faz a pergunta Só um ouvidinho aqui pra ouvir Vai Não, senhor Faz a pergunta Você já namorou escondido de mim? Não Não namorou escondido de mim? Não Dedinho? Não Dedinho? Não Sim? Dedinho? Vai levar um puxão de orelha, tá? Não Não Nunca namorou escondido de mim Abre o olho Não Vamos ver Ah, meu Deus Que legalidade Mentira Próximo, pego Mentira Por isso que você não tá olhando no meu olho Tá Mentira Deixa eu explicar É o seguinte Quando eu era pequeno Tava na escola Eu já namorei Escondido Namorei escondido Porque como é que eu ia chegar Mamãe, tô namorando Então por que você me falou? Ah, verdade Eu tenho vergonha É, né? Sei Mas é namoro de criança Namoro de criança Namoro mais velho Eu contei, sim Até porque pra trazer ela aqui em casa e tudo mais Apresentar pros meus pais Tá bom Ai, esse detector é complicado, hein? Agora eu sei o que vocês passaram É Próxima pergunta Não adianta fechar os olhinhos, não Olha pra mim Não Ô, mãe Faz a pergunta Não preciso olhar pra você Eu não quero me encarar Porque você quer mentir O detector de mentiras vai falar se é mentira ou se é verdade Sim, mas eu quero o olho no olho Não, vai, vai, vai Tá bom Você me acha chatã? Não, mas você também preparou as perguntas, hein? Bem profundas É pra isso mesmo É... E aí? Não te acho chata Ah, você não me acha chata Não Verdade ou mentira? Verdade Verdade? Então vamos lá Ledinho Ai, meu Deus, escaneando Calma Não saiu o resultado ainda Sei Mas dependendo do resultado Eu não te acho chata Você não me acha chata Não Se eu finalizar o resultado foi Verdade Verdade Tá vendo? Que bonitinho Eu não me acho chata Não, mãe Não te acho chata Tá bom Tá verdade Eu não sou chata Né? É É, mãe Eu acho que é Então é... Não, tá falando que é Verdade Agora, esse eu quero ver Você gosta mais de mim ou de seu pai? Ai, meu Deus É igual quando você pergunta pra sua mãe Se ela gosta mais de você ou do seu irmão Entendeu? Só que agora ela mudou os papéis E tá perguntando se eu gosto mais dela ou do meu pai A resposta é muito simples Nem um nem outro mais do que o outro Eu gosto dos dois igual Basicamente a resposta é essa E essa é a resposta verdadeira Eu não gosto mais de um nem mais de outro Eu gosto dos dois igual Não é isso que vocês respondem pra gente? Não é isso que eu vou responder pra vocês Eu gosto dos dois igual Então tá, vamos ver se é verdade ou mentira Vamos ver então, ó Quer ver? Eu tô falando a verdade? Quero ver Vamos lá Igual, né? Igual, eu gosto dos dois igual Aham Escrã finalizado Verdade Tá vendo? Gostos dos dois igual Falei com você E você não acredita Então vai, pode fazer a próxima pergunta Ah, essa aqui eu ia saber Agora eu te pego Ah Olha pra mim Nossa Olha, olho no olho Você acha que eu sou injusta com você? Não Não Eu? Lógico que não Você é justíssima comigo Ah, então eu não sou injusta Eu não acho Nem um pouco injusta com você Não acho Ok, dedinho Abre os olhinhos Vamos ver Aí, resultado Eu não sou injusta com você Brenner Que? Mentira Não, peraí Eu vou explicar Não é mentira, mentira Mentira É o seguinte Às vezes Você faz um negócio Pro meu irmão mais novo E você não faz pra mim Eu acho isso injustiça Eu também queria Só porque eu sou mais velho Então eu sou injusta Eu acho De vez em quando Você tá mentindo Não De vez em quando, mãe Mentira Você devia fazer tudo Que você faz pra ele E pra mim também Tudo que eu faço pra ele hoje Eu fiz pra você Quando você era pequeno Da idade dele É, verdade Mas podia continuar fazendo também Só porque eu cresci Eu quero ser ainda Igual uma criancinha Pra minha mãe Vendo? Esse detector é ótimo Tem mais perguntas? Tem Agora eu quero saber o seguinte Você já fingiu Que passou mal Antes de ir pra escola? Só pra poder faltar na escola? Pra faltar de aula Já fingiu Alguma doencinha Ou que tava passando mal Pra faltar de aula? Olha, já E foi uma vez só Ou várias vezes? Não Uma vez só Só uma vez Uma vez Uma vez Sim Dedinho Só uma vez É Rejuntado Mentira, Brenny Tá Foi mais de uma vez Mentira, Brenny Foi mais de uma vez Foi mais de uma vez Ah, é? Quer dizer que toda vez Que você passava mal Era mentira? Toda vez também não Não, exagera Porque você passava Muito mal Mas algumas vezes Era mentira Era só pra não ir na aula Outras vezes era verdade Ele acordava com dor de cabeça Quase todos os dias Sabe? Então era mentira Não, tinha vez que era verdade Aqui tá falando que é mentira Porque eu disse Que foi uma vez só Foi só algumasinhas Brenner Enfim Vamos pra próxima rodada Pelo amor de Deus Próxima pergunta Você já pensou Em fugir de casa? Não Ah, você nunca pensou Em fugir de casa? Não Não pensei Não pensou? Eu não Não, não, não Tem certeza? Tem certeza Absoluta? Tem certeza absoluta Dedinho? Não Dedinho? Vem cá Dedinho Meu Deus Abre o olho Brenner Meu Deus Meu Deus Mentira Brenner Você já pensou Em fugir de casa? Como assim? Me conta isso Isto ação Por que você pensou Em fugir de casa? Era um dia Que eu era pequeno E aí vocês tinham Brigado comigo Chamado minha atenção Porque eu fiz alguma coisa Errada E aí eu pensei Em fugir de casa Mas foi só uma vez Só uma vez Só que o detector De mentiras Pega tudo Claro É pra isso Nossa Meu Deus do céu Eu não tô acreditando Foi uma vez Eu pensei em fugir de casa Mas eu era muito pequeno Também Eu arrumei até Umas mochilinhas aqui Coloquei umas roupas Que eu tinha Pra fugir de casa Mas acabou que eu nem fugir Porque eu não tinha pra onde ir Que isso meu filho Eu não saí nem da porta Eu não tô acreditando Que você fez isso Eu não saí nem da porta de casa Nossa Brenner Eu coloquei até biscoito Na mochila Só que o biscoito Não mata a fome de ninguém Tadinho gente Tá bem que você não fugiu Né filho Foi bom Que bom Não tá bom É Enfim galera Eu acho que esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu assim Realmente Foi um pouco constrangedor Mas enfim Foi legal Foi legal Eu espero que continue Tudo normal por aqui Quando essas câmeras desligarem Se vocês quiserem Outro vídeo Com detector de mentiras Aqui no canal Deixa bastante like nesse E comenta aí embaixo Com quem que vocês querem Que eu traga Esse detector de mentiras Fechou? Comenta aí embaixo Que eu vou ler tudo Tá bom? Então é isso Me segue no Instagram também Que tá aparecendo aí pra vocês É arroba Brenner Mariano Eu posto bastante coisa legal Pra vocês lá também E no TikTok também É arroba Brenner Mariano Mesma coisa do Instagram Então entra lá no TikTok E escreve Arroba Brenner Mariano Que vocês vão ter acesso A vídeos exclusivos Pra vocês por lá Fechou? Então é isso mãe Muito obrigado Por participar desse vídeo Tá? Não vou chamar mais Pra fazer um detector de mentiras Doida pra acabar Não quero mais usar Detector de mentiras Tá? Enfim É isso galera Beijo Tchau 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 Tchau